Saudações. Fala, pessoal. Que o Dev trazendo mais uma missão secundária entre o Witcher 3 e o Witcher 2. Eu ouvi você chamando. Sim, porque eu estava. Agradeço a Mãe Natureza por ela não ter me poupado na voz, como ela fez com os outros que eu conheço. Veja bem, um de nós, Eguil, ficou mudo do nada. Nenhum feitiço ou poção ajuda, mas dizem que emoções e experiências impactantes podem restaurar a fala. Então, eu pensei que, quem sabe, você pudesse... Eu pagarei, é claro. Te darei uma excelente carta de quente. Suponho que posso tentar, mas não saberia nem por onde começar. Quer que eu o assuste? Isso. Boa, boa. Isso deve bastar. Assustar, irritar, o que quiser. Se você não o machucar, claro. Pode encontrar Eguil perto do Carvalho Sagrado. Pobre homem, ele deve estar rezando por uma cura. Eguil dentro do Carvalho impecuo. Estamos indo ao próximo. É verdade? Não há mentiras nas lendas. Você é o druida silencioso? Ah, sim. Pergunta idiota. Eles já tentaram te curar de outro jeito? Deram poções ou ervas? Não é só mudo. Ele também parece surdo. Quando você perdeu a sua voz, pode me mostrar com os dedos? Ah, encantador. Não parece que vamos descobrir muito conversando. Até mais. Falar não vai me levar a lugar nenhum. Eu te entoro, modo. Parem de incomodar com essa tosse. Potes de latão. Devem fazer bastante barulho. Quem sabe se eu der uma pancada neles quando ele estiver dormindo. Quem sabe ele diga? Não dá algo se eu apagar o fogo. Bruxo? Eu lhe imploro, Modron. Parem de me incomodar com essa tosse. Não vejo alguém do continente aqui. Há muito tempo. Windblade. Bruxo? Se manda logo, senhor. Ah, não. Meu Deus, meu voto do continente. Nada. Três anos. Três anos e nenhuma palavra. Nenhum ruído. Até hoje. Você me fez quebrar o meu voto. Está contente? Eu não fiz por mal, mesmo. Ora, certamente terminou mal. Saia da minha frente, seu porco. Agora que você... Ah, eu ouvi gritando daqui. Bom trabalho, bruxo. Sua recompensa, como prometido. Não gosto de ser enganado. Lembre-se disso. Ou da próxima vez, você será quem ficará sem palavras. Isso aí, então, pessoal. Chegamos a mais um fim de missão em The Witcher 3 aí. Então vá lá, clique em gostei. Deixe o seu like. Isso ajuda demais o vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.